O Cudê disse que foi o melhor jogo da temporada e ela é uma frase que chama atenção justamente, primeiramente, pelo fato do atleta ter perdido o jogo, né? Quando ele diz isso num exagero que nós aqui já dissemos que ele existe, né? Ele tá evidentemente falando de produção, de volume de jogo, que o goleiro pegou muito, inclusive foi o melhor em campo. Enfim, qual o tamanho do exagero da frase? O Galo jogou mal? O Galo produziu pra fazer uma história diferente? Como você enxerga esse jogo de hoje, a vitória do Vasco 2x1 contra o Atlético, Léo? Cirilo, então vamos lá. Lembra que nas últimas jornadas eu até brinco contigo se o resultado foi justo? Aquela pergunta que sempre fazem. Se não teve interferência da arbitragem, eu concordo com o Maref que disse que não houve, o resultado é justo. Mérito do Vasco, que teve competência em três finalizações, fazer dois gols. E o Atlético, na incompetência de 26 tentativas de gol, conseguiu fazer apenas um. Tentativas de gol, o Vasco teve sete pra ser justo. Finalizações, o Galo teve dez. E o Vasco teve três. Mérito do Vasco, que se defendeu bem, né? Acho que de prima, de toda análise, a gente precisa dar méritos ao Vasco, que fez um bom jogo e que soube se defender. E que soube explorar as dificuldades do Atlético, que não são novidades pra gente, que acompanha o Atlético desde o início do ano. Dificuldade no lado esquerdo, a pergunta foi feita pro Cudê, ele não quis responder porque ele não queria criticar o Rubens. Mas a verdade é que quando joga o Rubens, a gente sente falta do Dodô. Quando joga o Dodô, a gente sente falta do Rubens. E no fringir dos ovos, a gente morre de saudar do Arana. Porque a lateral esquerda do Atlético está péssima, tanto com o Rubens quanto com o Dodô. Acho que existe um exagero, sim, de falar que essa é a melhor partida da temporada, porque não só uma ou duas, o Atlético jogou outras vezes melhor, mas nenhuma delas. Tirando aquele segundo tempo contra o Milionários, de realmente encher os olhos e falar, tá vendo? Esse aí, esse time tá fazendo valer o elenco que tem. Esse é o galo, foram aqueles 45 minutos. Me preocupa uma análise de que, olha pros números, vai no sofas cor, no flash score, onde quiser de scout, 26 finalizações, então tá ótimo. 26 finalizações e um gol, amigo. E aí, não é só mérito do goleiro, não. É o seu time que não funcionou. Como que a gente vai eleger a melhor partida do galo um dia em que o Rubens foi mal, que o Zaratio foi mal, que o próprio Hulk não foi o que a gente espera. Paulinho. Que o Paulinho foi uma vergonha hoje. Sabe, foi, parecia que o Paulinho tava de má vontade, cara. Impressionante. Uma partida horrorosa do Paulinho. Como é que nós vamos falar que esse é o melhor jogo do galo na temporada? Sendo que caras importantíssimos, como pra mim, os três melhores jogadores do time com o Lemos. O Lemos, sim, fez uma boa partida. Hulk, Zaratio e Paulinho estavam mal. Como que nós vamos falar que esse é o melhor jogo? Nós vamos falar que o Atlético fez a melhor partida no dia que ele perdeu o Povasco dentro do Mineirão? O Vasco voltando da Série B? Gente, não. Então eu acho que é importante, Cirilo, ter a análise correta até pra que exista a cobrança. Não dá pra ficar sentado em cima dos números e falar, não, mérito do Léo Jardim, que tem muito mérito, que realmente foi muito bem. E vira ela assim, não. Nós estamos no caminho certo. A gente só perdeu o jogo. O quê? Perdeu pro Libertar. Qual era o jogo mais importante do ano? O do Libertar. Qual que era o segundo agora? O do Vasco. Ah, mas o América no Mineiro e o Galo ganhou. Gente, o Cruzeiro tá aí começando um trabalho com um novo treinador e tava péssimo no Campeonato Mineiro. O América, que sim faz um bom ano, não fez bons jogos contra o Atlético na decisão. O Atlético, sim, tem méritos de ter vencido e não ter deixado o América jogar. Mas ponto. É isso aí. Então não tem muito agrado e desempenho. Não, tem que ter muita cobrança, sim. A gente não pode normalizar o Atlético perder jogo em casa, Cirilo. Pro Vasco, tamanho do Vasco, é normal um resultado desse. Mas para a realidade dos clubes hoje, dos times, nós não podemos normalizar isso, não. Porque no ano passado isso ficou muito normalizado e a campanha dentro de casa foi horrível. Ah, mas você lembra do jogo contra o Fortaleza? Eu tava aqui, cara. Eu transmiti aquela vitória do Fortaleza. O Fortaleza ganhou o jogo nos contra-ataques em cima do Atlético. O Pikachu fez chover aquilo. Mas o Galo foi bem ali, criou. Depois veio o Campeonato Brasileiro. Eu hoje, você acha que eu acredito no Atlético ser campeão brasileiro com esse desempenho? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que nem um Cudê. Nem um Cudê. Apesar do discurso da entrevista. Pelo menos na entrevista hoje, né? Ele não colocou a culpa nos jogadores, nem na direção. Mas ele não tem resposta. Ele também não erra. O time foi perfeito. O Léo Jardim é que virou o Emmanuel Neuer, o Courtois. Eu ainda falei no intervalo. É, e por isso que o Atlético não ganhou. Porque o time, pra análise do treinador, foi perfeito. Não. Não pode ser. E entendo que publicamente, e aí entendo o discurso dele, pra ganhar o grupo, pra ficar bem com seus comandados, faz parte. Faz parte da gestão de grupo. Publicamente se colocar dessa maneira. E eu entendo. Eu só acho que internamente, ele não pode chegar e achar que foi a melhor e que tá no caminho certo, quando pede pro Vasco no Mineirão. Legenda por Sônia Ruberti